Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia e hoje nós vamos falar sobre o excesso de ferro e os males que podem ser ocasionados no seu corpo devido a esse problema. O ferro é um mineral essencial principalmente para o transporte de oxigênio para os tecidos corporais. Mas se esse mineral estiver em excesso, com certeza ele vai trazer vários problemas para a sua saúde e eu vou citar aqui alguns deles. Cirrose, câncer, hepatite C, gota, arritmia, doença cardiovascular, diabetes do tipo 2, Alzheimer e outros. O excesso de ferro danifica a função mitocondrial e por exemplo pode causar doenças cardíacas devido a disfunção das mitocôndrias do músculo do coração. Gerenciar os seus níveis de ferro é muito importante porque o ferro ele é um oxidante muito potente que se estiver em níveis altos pode detonar com as funções celulares. O ferro causa danos significativos principalmente por catalisar uma reação dentro da membrana mitocondrial interna. Quando o ferro reage com o peróxido de hidrogênio e forma os radicais livres hidroxila, que são um dos mais perigosos que nós temos no nosso corpo. Praticamente todos os homens adultos e mulheres após a menopausa correm um grande risco de ter uma sobrecarga de ferro. Nesse contexto o que nós devemos fazer então para nós vermos o nível de ferro no nosso organismo? Uma das melhores maneiras é você medir a sua ferritina cérica. Aí você vai ter uma noção de como é que está o ferro no seu organismo. O ideal é que o resultado esteja entre 70 e 90 nanogramas. Isso da ferritina. Um outro exame muito importante para ser feito é o GAMA-GT. Ele é um bom indicador de doença cardíaca e morte súbita. Ele é um indicador de resistência à insulina, de doença renal crônica e doença cardiometabólica. Nesse exame o melhor resultado que você pode adquirir é inferior a 16. Se tiver acima de 16 você já deve correr atrás. E quais seriam os melhores procedimentos para você baixar a ferritina, baixar o ferro do seu organismo? É muito simples. Uma delas é você doar sangue pelo menos 3 vezes ao ano. Você pode usar também a cúrcuma, que na verdade é o açafrão da terra, que também ajuda bastante. Isso porque o excesso de ferro causa muita inflamação no nosso corpo. E a gente sabe que a cúrcuma, que é o açafrão da terra, é muito interessante nos casos de inflamação e também de oxidação. Um outro suplemento muito importante é o inositol hexafosfato, chamado de IP6, que na verdade é um IP6. Além disso, você deve evitar comer alimentos ricos em ferro, como carne, como leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, espinafre, couve. Outra coisa, não cozinhar, não cozinhar em panelas de ferro. Você não deve exagerar no álcool, porque o álcool aumenta a absorção do ferro. Você não deve utilizar, por exemplo, cereais matinais e leites fortificados com o ferro. Uma outra coisa, quando for tomar vitamina C, tome a vitamina C longe das refeições, porque ela potencializa a absorção do ferro. E uma coisa interessante, provavelmente o seu médico não vai importar com seus níveis de ferritina, porque em exames comuns é tolerado de 20 até 280, mais ou menos, a sua ferritina. Ou seja, é muito espaço vago para dizer que os seus níveis de ferro estão normais. E na verdade, não é assim. Você deve ter os seus níveis de ferro entre 70 e 90, para você gozar de uma boa saúde e não correr riscos. E todos esses conhecimentos que você não obtém com a medicina tradicional, você pode obter fazendo aí um curso de naturopatia clínica avançada. Esse curso é apenas dois anos, são 24 meses. Você vai fazer esse curso no conforto do seu lar, as aulas são online, ao vivo, você vai interagir com o seu professor e no final de dois anos você vai ter o seu certificado, podendo se tornar um terapeuta naturopata. Aquele terapeuta que usa as técnicas naturais para resolver problemas de saúde. Você pode perceber que tudo aquilo que eu falei aqui é usando métodos naturais e nenhum remédio químico que você compra na farmácia. Então se você sempre gostou da área das terapias naturais e sempre teve vontade de fazer um curso relacionado e trabalhar nesse segmento, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e você vai começar o quanto antes o seu curso, dando aquele pontapé inicial na sua carreira de terapeuta, ajudando muitas pessoas a se livrarem de várias doenças crônicas e também ensinar a essas pessoas como prevenir doenças. A gente sabe que as doenças nos nossos dias estão em alta e os problemas estão ficando cada vez mais sérios. Não perca seu tempo, faça o seu curso o quanto antes.